Eri, justamente nesse início de temporada, essa primeira rodada que teve nesse fim de semana não teve a participação dos times da capital, mas empolgou ou não empolgou? Empolgou, especialmente pela média de público, o torcedor foi ao estádio e isso é muito interessante. E é exatamente isso que a gente foi tentar saber, né, nas ruas, o que é que o torcedor está achando do campeonato sem a participação nesse primeiro turno de esporte, de Santa, o Náutico vai fazer a sua estreia amanhã com o time de juniores e o torcedor deu demonstrações que está gostando da competição. Carnaval está chegando e a Laúrsa está solta pelas ruas. Junto com a certeza, futebol tem a ver sim com essa música e a folia. Afinal, Laúrsa significa algo no mundo da bola? Time ruim. A Laúrsa é o que no futebol? Quando o time não presta. De jeito nenhum? De jeito nenhum. E bom, o termo Laúrsa não serve para as equipes do campeonato estadual, pelo menos é a opinião da galera. Sem deixar de falar de música, o tocador de pífano faz a propaganda do CD dele e fala. Vai tocar as melhores notas, o campeonato, né, desse Nordeste e eu fico feliz de estar divulgando esse trabalho. O campeonato só começou. Está fresquinho para o torcedor se deliciar. Pelo que o jogo que aconteceu ontem, com certeza vai ser melhor do que o ano que passou. Inversão garantida? Com certeza, com certeza. Hoje domingo estamos todos lá assistindo todos os jogos. Para o Central, no melhor sabor. Pela goleada de 4 a 0 em cima do arquirrival, o Porto. Quem é alvinegro está no máximo do otimismo. Nós sabemos que tem uma vaga para a Copa do Brasil. E eu acho que maravilhoso a federação fez. É a vez dos pequenos chegarem lá, a não ser que o Juí tome. Mas muito bom, gostei, muito bom mesmo. O Central, o Nauco, o Esporte, né, tem o Belo Jardim, tem muitos times aqui. E a gente está torcendo para que esse campeonato seja uma coisa inédita, assim. É uma decisão entre times até do interior, que a gente está esperando um dia o futebol pernambucano ter um representante do interior, né, isso? É muita emoção pela frente e esse ano o esporte vai ser o máximo. Eu desejo muita sorte para os nossos times pernambucanos, né. Principalmente para o nosso time da nossa terra aí. Eu espero que ele se dê bem. Na primeira rodada, quatro jogos, oito gols, média de dois por partida. Estreia sem Salgueiro, Esporte e Santa Cruz, que disputam a Copa do Nordeste e só entram no pernambucano no segundo turno. O Náutico também não jogou, porque folgou na tabela. Pela primeira vez na história, um campeonato começa sem os grandes da capital. E outro ponto marcante nesse início de competição foi a presença do torcedor nos estádios. No Pereirão, em Serra Talhada, cinco mil torcedores. No Mendonção, em Belo Jardim, seis mil espectadores. No Otávio de Limeira Alves, em Santa Cruz do Capibaribe, outros cinco mil apaixonados. E no Lacerdão, em Caruaru, quase oito mil pagantes. O importante para mim, nesse primeiro turno, sem dúvidas, é a vaga para a Copa do Brasil. O Náutico começa com a equipe mista e aí é a vez do futebol do interior. Mas eu acho que vai emplacar. E aí a federação vai tirando algumas dúvidas. E no próximo ano, eu acho que nós teremos um campeonato diferente, você podendo aliar aí. O campeonato estadual e a Copa do Nordeste. É, e por falar em Copa do Nordeste, a competição teve a melhor média de público de todos os campeonatos desse final de ano. Aliás, nesse início de temporada, perdão. E o campeonato pernambucano teve uma excelente média de público, se equiparando, inclusive, com o campeonato paulista. O que demonstra realmente que o campeonato tem tudo para empolgar, Marcelo. Ok, Eri. Até amanhã, né? Amanhã a gente volta.